Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cabelo, uma linha que eu tô usando no meu dia a dia agora e está dando um resultado muito bom, então eu resolvi vir trazer pra vocês e passar essa diquinha maravilhosa, tá? Que é a linha de fortalecimento de cabelo da Cota Dourada e eu tenho imenso prazer de falar que eu sou embaixadora dessa marca uma marca que eu já acompanho há muitos anos, já uso há muito tempo, tá? Então eu estou mega feliz Então eu vim mostrar com mais detalhes pra vocês, como que funciona, como que usa certinho essa linha que é muito boa e baratinha, vem comigo Então vamos lá, vou começar pelo shampoo, que é o primeiro passo que eu uso, tá? Esse daqui tá aqui, ó, fortalecimento de cabelos, antiqueda, reconstrutor, queratrix pra cabelos extra danificados, eu tava com uma queda muito bruta assim e ele ajudou muito, muito mesmo Essa linha aqui, ela é completa, tá? Vem o shampoo, o condicionador, a máscara capilar, o creme de pentear e o tônico, tá? Eu aplico de duas a três vezes, depende de como que tá o estado do meu cabelo Se tiver muito oleoso, eu uso três vezes Mas duas vezes já é o suficiente, ele limpa bem o couro cabeludo E o legal é que não deixa um aspecto pesado, a raiz pesada, tá? E deixa os fios alinhados e bem soltinho, bem leve E ele fala aqui na embalagem É pra cabelos danificados que necessitam um potente ativo reconstrutor para impedir a queda causada pela quebra dos fios O shampoo de fortalecimento de cabelos antiqueda, queratrix da gota age profundamente nos fios auxiliando na redução da queda, os danos causados por alisamento, tintura e escova Penetra nos fios reparando a estrutura danificada reconstrói os fios extra danificados e sem extrato de alho Então essa linha é perfeita pra você que tá com o cabelo danificado com queda, com as pontas finas Então ele vai auxiliar bastante e ajudar a recuperar a estrutura do seu cabelo e diminuir a queda, tá? Lembrando que a embalagem é de 430ml Então rende bastante, tá? Além do preço ser super baratinho É um produto que rende muito, é grandão, né? 430ml E, gente, uma dica que eu dou Como essa linha é uma linha de tratamento Toda vez que eu lavo, eu passo o shampoo Eu deixo o produto agindo por 2 minutos, tá? Devido a isso, por ela ser uma linha de tratamento Sempre é bom deixar o produto agir por um tempinho no cabelo Pra ele dar um resultado mais satisfatório Depois da aplicação do shampoo Eu venho pro condicionador, tá? Eu aplico do comprimento às pontas Não aplico na raiz pra não pesar e deixar oleosa E deixo agindo no meu comprimento por um minuto Toda linha, eu sempre deixo agindo um pouquinho no cabelo Como é uma linha de tratamento, como eu já falei aqui E eu gostei muito do efeito que o condicionador deu no meu cabelo O desembarassar foi muito fácil, muito rápido E ele deu aquele efeito de esmaia cabelo mesmo Instantâneo Na hora que você usa, você já sente Ele desembarassando e deixando bem macio os fios A embalagem é igual o shampoo Ela é de 430ml Então é bem grandona também E rende bastante O pouquinho que eu usei na mão Vou mostrar aqui pra vocês Já foi o suficiente de eu usar no meu comprimento do meu cabelo E vocês estão vendo que ele é bem compridão Então isso que é o bacana dessa linha Que ela rende muito Terceiro passo Eu venho com a máscara capilar É o legal dela que ela pode ser usada de duas maneiras Quando eu tô naquele dia mais tranquilo Faço espadeio Eu pego mecha por mecha Vou massageando E deixo o produto agindo por 15 minutos Tá? Ou também pode ser usada no dia que você estiver mais corrido No banho mesmo Você faz a aplicação do produto E deixa agir por um minuto Que o efeito dela vai ser satisfatório também Eu gostei muito do resultado que ela dá no cabelo Ela hidrata É uma hidratação intensiva Tá? O cheiro É muito gostoso A linha inteira tem um cheiro bem gostosinho Agradável E dá pra vocês verem que a consistência dela é bem densa Então isso significa que ela hidrata bastante E o pote dessa máscara aqui Ela é de 500 gramas, tá? E também é sem sal Então eu gostei muito do resultado que ele deu no meu cabelo Não pesou Eu só passo do comprimento às pontas E alinhou muito bem os meus fios Eu gostei bastante do resultado que ela deu no meu cabelo Quarto passo que eu faço Depois que eu termino do processo no banho Eu venho com esse hidratante capilar sem enxágue Só uma gotinha mesmo Que ele rende bastante Passo do comprimento nas pontas também E depois já venho com o secador pra finalizar meu cabelo Porque eu não consigo ficar sem secador Vocês sabem E o legal desse produto é que ele já protege Contra o calor térmico do secador Ou da chapinha que você for usar Quinto passo e não menos importante, tá gente? Isso daqui é o que faz o diferencial No tratamento nessa linha Que é o tônico capilar, tá? Ele eu uso às vezes de duas maneiras Tanto quando eu vou dormir Eu faço a aplicação dele Prendo um coque Vou dormir no dia seguinte eu lavo Ou se não, quando eu tô num dia tranquilo De dia mesmo eu faço a aplicação E tem que esperar ele agir no cabelo No mínimo duas horas, tá? E depois você faz o processo de lavagem normalmente Isso daqui é o que faz o diferencial nessa linha de tratamento E ajuda a diminuir muito, muito a queda E um detalhe importante É que você pode usar sem preocupação Que esse tônico Ele é sem álcool Vem a observação dele aqui na embalagem E o tamanho dele é 100ml Ele vem aqui, ó Biquinho já pra dosar Então é bom esse bico Porque ele facilita na aplicação Não tem o perigo de derramar E fazer aquela sujeira aiada toda Então é isso, meus amores Esse é o passo a passo, tá? Não tem segredo Essa é a linha que eu tô usando ultimamente no meu cabelo Que tá dando um efeito bacana Tá diminuindo muito a queda do meu cabelo Tá fortificando muito Deixando as pontas mais cheias Dá pra vocês repararem, né? A melhor parte agora É que eu consegui o cupom de desconto pra vocês Então corre lá no site Vou deixar aqui pra vocês acessarem E o cupom é MÁS5, tá? Então antes de vocês finalizarem a compra Digita lá o meu cupom Que vocês vão ganhar um desconto mara aí pra vocês Aproveita porque tem muito produto bom E o preço é muito acessível Vou deixar também o Instagram deles Pra vocês acompanharem e seguirem lá Porque por lá eles sempre postam as novidades E eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Fui!